Fala galera, estou com mais um vídeo para vocês, bom galera, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, né, o vídeo de Roblox de novo, só que hoje vai ser um vídeo diferente, porque vai ser de simbolizador de fotos, eu já estou tanque aqui, onde eu vou tentar descobrir como é para ficar pequeno, assim, não vou aceitar batalha agora, onde eu estou, tipo, tanque, daí, ó, vamos tentar aqui, vamos amalhar aqui, hum, é, eu não sei como, tipo, eu tenho um pouco de ídolos aqui para ir, dessas coisas, mas eu vou amalhar, vou tentar também, é, vou tentar também, né, vou tentar hoje chegar no monstro, estou com 7 mil lá, como vocês podem ver ali em cima, é, vou tentar, galera, É, eu vou ver aqui, ó, esse negócio aqui, galera, na verdade, eu, tipo, já sei como ficar pequeno, assim, bota aqui, ó, dois, aqui, ó, sempre fica pequeno, isso aqui é só um, não é um mod, tá, galera, para, tipo, baixar, é, tipo, você vai aqui, e bota, tipo, oitenta e nove, botei oitenta e nove, daí, não aparece o tamanho, bota dois, daí, bota aqui, dois, tipo, dois, Dá para você botar também, sabe, ó, dá para você botar aqui, ó, dá para você botar 0.9, você fica muito pequeno, eu tenho setenta e um mil, eu acho, de, 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 procorro, ó, peraí, vou deixar doido aqui, olha esse, não, galera, olha esse gigante, galera, nossa, Se a galera deixar muito, se a galera deixar muito, 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 muito like mesmo, vou tentar trazer o vídeo, só que daí eu vou tentar chegar a legenda, legenda, eu acho, do monstro ou bem morte, é que tem o monstro ou bem morte, né, se eu não me engano, porque eu vejo muitas pessoas assim, então eu vou tentar chegar até legenda, só para a galera ver, e é oitenta mil a chegar a legenda, só que, Para fazer o vídeo vai demorar, ó, esses daqui são, parecem mais forte que eu, só que é uma, assim, é normal, hum, na verdade, galera, eu já estava esquecendo, é, deixa, deixa o like, se inscreve no meu canal, deixa, eu vou falar de novo, né, deixa o like, se inscreve no meu canal, e ative o sininho, para não perder nenhum dos meus vídeos, Nenhum dos meus vídeos, porque eu tenho vídeo quase todo dia, né, Eu mato todo mundo aqui, hoje eu acho que não vai se incomodar de, de fazer o, de, chegar até o monstro, mas, eu vou mostrar muito para vocês, Combater, você é fraco, eu sou tanque, sou tipo um tanque de guerra, galera, eu acho que vocês, não sabem ainda do bug, né, é que tem um bug aqui, galera, ó, só que eu não vou fazer o bug, Se não, eu vou perder tudo, aqui, ó, você aperta nesses tantos, não, nesse reibert, aqui, ó, eu errei, desculpa, galera, daí vai estar aparecendo aqui, ó, Yo, Ned, 140, strength, to, reibert, então, galera, é, isso, nunca apertem nisso, porque, se tu apertar em confirmar, tipo, tu tiver, assim, um pouco de, De força, assim, tipo, mais ou menos um monstro, e, monstro é um tanque, que nem eu agora, só que eu acho que eu preciso de um pouco mais, é, tipo, se tu apertar lá, daí tu vai, galera, tu vai perder tudo, Deixa eu sair correndo aqui, se não, tu vai perder tudo, galera, se tu, tipo, botar ali em confirmar, tu vai perder tudo, mas, galera, tá vendo aqueles diamantes ali, então, aqueles diamantes tu vai ganhar mais, Só que, eu não fiz, eu, tipo, eu já fiz isso, só que eu nunca mostrei pra galera, então, eu já fiz esse bug, por isso que eu tô em tanque, eu era, era um nome bem difícil de falar, Mas, passou monstro, eu sei que passou monstro, daí eu ganhei, eu ganhei, né, não vou citar a coisa agora, é, eu ganhei, deixa eu ver aqui, ó, instantes, ó lá, 4 reibert, e, ó lá, aqui só tem 1 reibert, então, eu posso entrar aqui, É, porque eu fiz o bug, só que eu tinha muito, ó, muito, 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 eu era muito de força, só que eu fiz o bug, daí, perdi tudo, galera, mas, uma hora eu vou chegar no, aqui também dá, porque eu tenho 4, né, Nossa, os caras são só fracos, velho, não dá Ah, galera, é, antes de mostrar, antes, né, antes de fazer o resto aqui, eu vou mostrar aqui, isso aqui parece um, parece um, ah, não sei como parece, mas é tipo um portal, assim, um reibert, é, eu vou ser, eu, eu já, aqui, ó, tô mostrando aqui, isso aqui parece ser, ó, Parece um céu, tipo, onde moram os, tipo, aquele negócio lá de Minecraft, sabe, então, de, os deuses, então, parece um, tipo, um céu, e, olha, ó, galera, essa, a única coisa, eu vou botar, a única coisa que eu achei mais bizarro, galera, é isso aqui, ó, Vocês tão vendo que é de lava, né, mas, a única coisa que eu achei bizarro, é porque tem lava aqui, aqui também, na verdade, eu não achei bizarro, porque, tipo, tá certo, porque, né, é de fogo, os negócios, é amarelo, mas, tipo, ainda tô em, assim, eu tô meio bugado, assim, porque, Como é que, nós vem aqui e não mata nós? Ia matar, ó, galera, eu acho que vocês não ficaram sabendo do bug, né, tem um outro bug, que você vem aqui, ó, quando você tiver tanque, é, isso aqui, quando você, o negócio ali, como vocês tão vendo, que tem um maizinho, é quando você tiver buff, e, é, é, é os dois, né, desculpa, é os dois, quando você tiver, o buff, é, o rapazeiro buff, Deixa eu pegar isso aqui, ó, galera, ó, fiquei sabendo desse negócio aqui, ó, tu pega, bota esse pé aqui e joga aqui, o negócio na hora, né, tem que ser na hora, os dois, daí, ó, você consegue andar com o negócio, é um bug, aqui, ó, pera aí, eu vou levantar aqui, deixa eu levantar, agora eu vou fazer o bug com esse, ó, bater, não aparece agora, ó, ó, ó o bug, ó o bug aí, ó, é muito fácil fazer esse bug, ó, Fazer com isso daqui também, ó, não, é só se tu tiver isso, ó, esse bug é bem legal, eu acho ele bem legal, ah, galera, eu também vou mostrar aqui um negócio pra vocês, é, que eu tenho, eu tenho pads aqui, ó, eu tenho dois pads aqui, ó, o Pox, E essa mulherzinha aqui, só que eu vou usar o Pox, porque o Pox tem mais level, né, tem, o Pox, deixa eu ver que level ele tá, o Pox tá no level 10, eu vou botar um nome aqui, ó, dele, ó, botei gold, nome dele, ó, o gold, aí eu tenho uma, mano, galera, dá pra você vir aqui, ó, eu já comprei muitos skins, galera, Assim, eu testei algumas, dessa categoria, dessa categoria, e dessa categoria, mas dessa, dessa categoria que é só essa, eu não testei ainda, é, eu vou, ó, esse negócio aqui é bem legal, que é tipo um super saíadinho, ó, E, ó, é bem legal, na próxima eu vou aceitar a corrida, galera, eu vou voltar agora lá pra, pra lá, porque, né, eu vou agora, galera, esperar a próxima rodada, só que vai demorar um pouco aqui, ó, ó, lá, eu tava certo, galera, eu tava naquele, ali, ó, gargantoando, Tava longe do bem, ó, tinha até 40, 47, 47, 47, 77, 77, mil, galera, eu ia pra legenda, só que era 47 ainda, né, tava perto de chegar em 50, só que eu gastei tudo, só pra ganhar diamante, Vou matar o cara só pra mim, né, né, esperar a próxima, próxima rodada, rodada não, né, mas a próxima, coisa ali, daí eu vou, eu já vou pra, eu vou fazer a corrida, Só treinar um pouco aqui, ó, E, ó, já, daqui um pouco já começa a corrida, É, é, pelo jeito, daqui um pouco já começa a corrida, É, daqui um pouco não, ainda vai faltar 100 e pouco segundos, parece, É, agora vai dar no, 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 noventa e pouco, Dei, depois 80, daí, depois 70, Dei, depois 60, daí, ó, Só ficar treinando aqui, O legal, galera, que, aqui, ó, É isso que eu queria falar pra vocês, O legal é que você tem esse negócio amarelo, né, De Super Saiyan, Dessas, dessas, dessas esquinas, Ai, meu Deus, o cara tá me batendo, Ai, Vou matar ele também, Ah, galera, ele, ele fez eu perder, Mas sabe aquele negócio lá amarelo, galera, Que eu mostrei pra vocês, Então, não, é, o amarelo, O amarelo não acaba mais, Aquele vermelho acaba, E o legal é que dá pra você ficar com os dois, Entendeu? O legal é que dá pra você ficar com, Ficar com os dois, Você tá nessa corrida aqui, Nossa, Meu Deus, Meu Deus, Oh, galera, A maioria são noob, Pede até pra mim, Mas a maioria são monstros, Né, bemote, Que grande ninja, Facião, Eu vou, Eu vou esperar essa, Essa, Né, Coisa ir pra nós, Tipo, Uma batalha, É, uma batalha, Essa batalha, Ó, Oito, Já vai acabar, Já vai acabar, Aqui, ó, Já vai começar, Na verdade, Eu vou aceitar ela, Dessa vez eu não vou perder, Dessa vez eu não perdi, Mas eu vou perder, Por causa desse, Gigante, Eu vou treinar, É melhor treinar, Que, Que, Né, Vou treinar, Porque é melhor treinar, Porque se não, Não dá, Ó, E o cara já foi, Já foi, Aquele cara grandão, Já foi, É, Ele já foi, É, Já foi, Também o outro, Queria montar, Todos eles, Só que, Ou, Ou, Aquele cara, Foi, Isso aí, É, Ele saiu, Matar vocês, Eu mato vocês rapidão, Eu mato vocês rapidão, Cara, Ganhei, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, A galera, Eu atache daqui, Que, Ele não tá fácil, Nossa, Então, Eu atache daqui, Eu atache ele ali, Ó, Mato todo mundo, Trás das costas, Trás das grades, Passa por aqui, Mas, Então galera, Espero que vocês tenham gostado, Eu vou deixar esse vídeo por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Deixa muito like, Se inscreve no meu canal, Ativa o sininho, Para não perder nenhum dos meus vídeos, E, Até a próxima, Tchau,